Olá, sejam muito bem-vindos! O Agenda Feminista está entrando no ar a partir de agora E hoje é dia de nós falarmos só de beleza, de saúde e de bem-estar Então não sei o que... Época de formaturas e as comemorações começaram agora no final do ano. E é sobre isso que nós vamos falar direto aqui do Gil São Polares, Giza, Giza e Tereza. Gente, muita formatura agora, não é? Eu sei que a gente de vocês está assim, botadinha, não é? Fazer um dia, sessão de final de semana, que a gente começou às seis e meia da manhã. Preparar o pessoal para fazer todo o que, com o São Bésimo. Fotos para o convite de formatura. Exatamente, exatamente, as comemorações que tem formaturas que vão acontecer lá em fevereiro, março, mas já tem as fotos do convite, já tem toda aquela premonição, isso começa cedo. Pois é, existe uma regra para esse cabelo de formatura, né? Cabelo de formando, tem um detalhezinho que é importantíssimo, cuidar, né? Que é um cabelo penteado, ele não pode ser um penteado alto, com volume no alto da cabeça. Calça no barrete, claro. Calça no barrete, exatamente. Então, muitas costas são por um cabelo solto. Mas o cabelo solto tem aquele detalhe, né? Ele todo solto, ele não dura tanto, ele acaba cedendo um pouco, ficando um pouco murcho aquele cabelo. E às vezes a pessoa acaba passando muito a mão no cabelo, e o cabelo vai murchando. E as produtoras também pedem para que a gente prenda um dos lados onde vai lá. Tem um lado que obrigatoriamente tem que estar afastado, pelo menos na hora da colação, pode até soltar. Mas tem um lado que uma lateral tem que estar puxada, limpa, para aparecer o rosto da formando no alto. E esse cabelo que a gente fez hoje na Natália, foi uma sugestão, né? Não, foi uma rainha nesse cabelo. Já tem uma carinha de rainha, né? Só faltou a coroa. Então, foi uma sugestão assim para um cabelo que, com um ser impreso, né? Que tem um efeito trabalhado super bonito atrás, que dá um efeito de trançado. E com a frente toda puxada, mas aquele puxado mais descontraído, sabe? Claro. Que tem um efeito mais sujinho, mais casgadinho, assim, para dar aquele efeito leve, moderno, para não ficar aquele cabelo muito pesado, muito clássico. É, e ficou jovem também. Ficou jovem, exatamente. Gilson, e esse cabelo tem que durar até o fim da festa. Esse cabelo tem que durar até o fim da festa. Então, a importância também do cabelo ser muito bem trabalhado, muito bem preparado, muito bem fixado e, ao mesmo tempo, um aspecto natural, né? Não pode ficar com aquele aspecto de cabelo cheio de spray, que fica engessado, né? Tem que ficar uma coisa com movimento, com beleza. E a maquiagem também, ela segue o mesmo padrão, não é? Tem que durar a noite toda. Eu acho que a maquiagem, até mais do que a de noiva, né? A maquiagem de formanda é aquela que tem que ser impecável do início ao fim, porque elas têm que ir muito cedo para lá, de duas a três horas antes de começar a colação, elas têm que estar prontas lá, né? E o nervosismo, uma série de coisas. Calor, geralmente as formaturas, né? Sim, a época mais quente. É, a época mais quente. Exatamente. E daí, assim, ó, sugira, a gente sugere, né? A gente usa o airbrush. É melhor a coisa. É melhor a coisa. Fica na água, pode chá, chorar. Pode ficar isso. E a durabilidade, além de ficar impecável nas fotos e vídeos, perfeita. E é importante, eu não sei, a meu ver, eu acho que é importante uma maquiagem mais afermoral como essa que foi feita na Natália, não é? Que não trabalha tanto com moda, porque são fotos que vão ficar por muito tempo e tem que estar sempre atuais, não é? É, e na verdade, assim, a gente tem que respeitar o gosto delas e o que elas realmente querem. Geralmente elas já nos trazem referências e uma coisa que fique, que elas se sintam bem, que elas se sintam bonitas e felizes no dia da formatura. Porque como elas fazem as fotos do convite de formatura, aquelas ficam mais, assim, pra porta-retrada, aquelas sim são mais atemporais. Essas não, essas fotos podem estar bem modernas, mais ousadas, com mais brilho. Daí, no dia, então, da formatura, tu acha que dá pra ousar. Dá pra ousar. E aquela foto que faz antes, deve sim trabalhar. Até porque as fotos são de dia, daí a gente não usa brilho, usa tons mais corpos. Sim, até porque depois tem a festa pra curtir, né? Isso, e ela tem que estar se sentindo linda a noite toda, né? A gente colocou também tupinhos de cílios, fiz uma maquiagem com bastante brilho, marcando bem as maçãs do rosto, com bastante iluminador, que é uma coisa que fica super bonita no verão, com bastante bronzer, né? É, mas tem que ser, assim, ó, gente, feita por uma pessoa especializada mesmo pela questão das fotos, né? Porque o iluminador, ele pode ser um grande vilão se ele não for bem colocado, né? Bem aplicado. Exatamente. E isso também, os fotógrafos sempre dão umas dicas, né? E então, assim, é uma maquiagem que tem que ficar perfeita. Claro. Tanto a de noiva quanto a de formanda. É uma maquiagem que a gente não bate erro. Com esses dois aqui, não tem como repetir. É, é um momento único, né? É um momento único, né? Então, realmente tem que ser sempre certo. Natália, tu além de modelo aqui, tu é cliente, não é? Pois é, e sempre acerta o motivo. Com certeza. Não, pode vir de olho fechado. Não precisa trazer referência, não precisa nada. Ele sabe tudo. É isso aí, o Júcio Cláudio de Surgis e Beleza fica aqui, na Carmo Stray Filho, com as esquinas, com a Anitta. E, gente, assim, ó, marquem já seus testes, porque a agenda deles é muito concorrida, não é, gente? Ainda mais agora, nessa época de festas, não é? Procura avisar o pessoal pra agendar com a presidência, né, cara? Porque realmente é uma época que tem muita procura, né? Não, e tanto matura quanto casamento são épocas tão importantes na vida de uma pessoa que não dá pra te atirar em qualquer pessoa pra chegar em casa e ter que lavar o rosto, não é? Porque isso é muito comum, mas comum do que a gente pensa. Chegar em casa, tu não te reconhecer, tu te achar horrorosa, lavar o rosto e fazer qualquer coisa, não é? É isso aí, então, semana que vem é claro que eles voltam. O que você acha de fazer um detox na sua pele? Não é? Aqui na Cienza é possível. Quando se fala em saúde e beleza, aqui na Cienza é possível, não é, qualista? Me fala um pouquinho dessa máscara maravilhosa, que deixa a pele com vida, com viço, com os poros fechados. Exatamente, é muita coisa. Bom, a Charcoal é uma máscara antipoluição, tá? Então é uma máscara negra, tá? Ela é a base de carvão ativo e uma alga marrom, tá? Então o que ela vai fazer? Ela purifica a pele, ela elimina as impurezas da pele, ela reduz os poros. Muitas mulheres têm problemas com poros mais abertos, então ela vai ajudar. Sim, sim, a gente passa uma maquiagem e não fica bacana, né? Então, além disso, ela purifica, ela hidrata, ela deixa a pele muito macia. Nós vamos fazer o teste daqui a pouco pra você conhecer. E ela tem uma vantagem, ao aplicar, ela não... Quando ela vai secar, ela não esfarela. Ela sai por inteiro. E a Clarissa tava me falando que ela não tem nenhuma contraindicação, gente. Então, desde uma adolescente, pode passar, não é qualquer idade, que ela só vai ter benefícios. Exatamente, até em peles acneicas, né? Então ela vai ajudar a secar essa pele, ela vai ajudar na recuperação da pele. Se tu me dissesse, Clarissa, que tu tem uma recomendação, mais ou menos, de uma vez por semana, de 10 em 10 dias, né? Exatamente, é uma vez por semana, ou de 10 em 10 dias. Aqui na Ciência, a gente vende o kitzinho para o mês. E além disso, a gente, junto com a máscara, a gente vende um creme noturno, tá? Pra hidratação e renovação. Essa também, não é, o uso da máscara. Quanto tempo a pessoa fica com a máscara sequinha? Então, a pessoa vai passar a máscara, vai esperar ela secar, são 20 minutos. E é perfeito, assim, até para aquele momento de relax, não é? Exatamente. Tu coloca uma máscara, tu consegue dar aquela descansada. Exatamente. Mas tu tira, a pele tá nova. Tá linda, tá linda e iluminada. Ela ajuda na luminosidade da pele, vai estar hidratada. Ai, tá maravilhosa. Não, e principalmente, não é, gente? Leva a assinatura do Cienza, que isso pra nós é super importante. Porque quando fala em Cienza, a gente já confia na hora, não é? Que bom. E não tem como ser diferente, porque a Cienza se preocupa muito com a qualidade dos produtos que oferece. E somos todos, ó, fãs de Cienza. Cienza sempre aqui na Silva Jardim, entre a Felipe Neri e a Eudora Berlink, com estacionamento. Uma loja, além de tudo, linda e que também tem muitas outras coisas, claro, além das máscaras. A gente pode manipular os medicamentos aqui, os cremes, porque aqui a gente faz com muita tranquilidade e muita confiança. Se você não puder vir até a Cienza, a Cienza vai até você. E a certeza, ó, de estar com o produto top. Direto aqui da Clínica Quiven de cirurgia plástica, nós estamos com o cirurgião plástico do Dr. Carlos Quiven. E hoje vamos falar sobre fios de sustentação. Tem se ouvido falar muito dos fios, não é, doutor? Muito, assim, os fios, eles não chegam a ser uma novidade, o fio em si, o fio de sustentação já existe há bastante tempo. O que existiu foi um processo, assim, de melhora dos fios. Então, hoje em dia, a colocação é mais simples, os resultados são melhores, a gente consegue tratar mais coisas com a colocação de fios. Então, o que aconteceu foi um aperfeiçoamento natural da técnica. Hoje em dia, a gente dispõe de fios que são absorvíveis. Então, tem pessoas que são preocupadas em colocar o fio, ah, o fio vai ficar pra sempre, não vai. Hoje em dia, já existem fios que duram uma quantidade de anos e depois eles absorvem. Então, é uma coisa que depois a pessoa volta pelo seu rosto sem influência do fio. Então, isso foi um avanço. Quanto tempo ele durou? Durou em torno de dois a três anos. Esses fios mais modernos, durou de dois a três anos, é um material que já, eles conseguiram fazer um material que servia para preenchimento de regiões do rosto, de lágrimas, de nariz. Ah, é o mesmo material? É um material modificado em forma de fio. Então, ele tem essa resistência, ele ganhou mais durabilidade. Então, com esse material a gente consegue fazer um fio de atração. É ácido eurônico? Não, é misto poliláctico. Então, assim, é que eles conseguiram fazer numa forma de resistência, uma forma de fio. Então, isso foi um avanço. Ele é hipoalergênico? Ele não dá reação. Não dá reação nenhuma? Praticamente nenhuma. É muito raro alguém desenvolver reação e normalmente isso é uma reação muito passageira quando acontece. Mas pode dizer que é um fio praticamente hipoalergênico. Sim, alguma coisa de coceiro que surge. Às vezes uma região um pouquinho inchada durante mais tempo e depois desaparece. Mas desaparece. Desaparece. É muito pouco alergênico, muito pouco reativo. Doutor Carlos, quando a gente fala, senhor, em fio de sustentação, não sei se a pergunta que eu vou fazer é boba, mas provavelmente algumas mulheres também pensam. A gente tem aquela impressão que vai sentir o fio dentro, esticando, puxando. Tem essa sensação ou não? Na primeira semana a pessoa pode ter uma sensação de um certo repuxamento. As zonas mais tratadas, a elevação de sobrancelha, a elevação da bochecha, essa parte malar mais alta, a bochechinha de bulldog aqui embaixo é a região onde a gente mais trata e o pescoço. Então, esses fios são fininhos. Uma das evoluções que aconteceram é que a gente conseguiu fazer um fio com a mesma efetividade do fio russo, que é o fio anterior, a gente conseguiu fazer um fio mais fino. Então, assim, a pessoa praticamente não sente. Ela não... Numa semana depois ela já não nota mais nada. Não percebe. Ela calcula o gosto, não vai sentir. Então, assim, é um procedimento bem tranquilo. Pouco tempo ela já não sente mais que está no fio. E é feito dentro do consultório, não é nada hospitalar. Não precisa de internação, é um procedimento feito com anestesia local, o paciente acordado, a gente traciona o fio conforme a necessidade e com o paciente... Então, o paciente acompanha, eu quero mais puxadinho aqui, mais ali. Exatamente. Que maravilha isso. No último estágio, a última parte da tração dos fios, a gente faz com o paciente sentado para ver exatamente como o rosto vai ver. Pode ser no fio de espelho ou pode ser fora, mas assim, a gente tem condição de graduar essa atenção. Então, a gente consegue... Que interessante. Corrigir flacidez de rosto, bochecha, pescoço e sobrancelha, um procedimento simples, feito em consultório, que tem uma duração determinada, que não impede a pessoa de desenvolver essa atividade, não precisa de internação. É um procedimento muito tranquilo, muito bom para quem não quer, para quem não pode fazer uma cirurgia, para quem não tem indicação, para quem não... O senhor não quer se submeter a um procedimento em vasodilha, para quem não é? Exatamente, é um avanço em casos onde a gente pode tratar com fio. Muitos pacientes podem ser tratados simplesmente com esses fios de sustentação. Então, uma última perguntinha, quem faz o fio não precisa fazer botox, porque se vai puxar... São diferentes, tá? O botox, ele realiza um alívio das rugas por outro mecanismo. Ele diminui a força da musculatura que faz nas rugas de contração. Sim, mas como tu vai ficar mais... Ele melhora, mas ele não vai impedir a movimentação que causa as ruas. Claro. Então, são tratamentos que se complementam. Fazer combinados. São tratamentos que se complementam. Perfeito. Hoje falamos sobre fios de sustentação, direto aqui da clínica do Dr. Carlos Quirin, cirurgião plástico. Mas, claro, semana que vem a gente volta. Tchau, tchau. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela Dra. Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne. Doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. estará marav Betiol, especialista em pesquisa, A CIDADE NO BRASIL 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 As pessoas dizem que dura 10 dias Não Mas não dura Só dura 10 dias pra quem não toma banho todos os dias Não é verdade, João? Porque a rena, assim, ó No primeiro dia ela fica maravilhosa No terceiro dia tu já não tem mais nada Principalmente se a pele é oleosa Principalmente O que acontece, Carmen É que tem uma tintura especial Que a gente costuma Generalizar Eu, por exemplo, a pessoa diz assim Ah, eu quero fazer rena Se eu identifico que a sua sobrancelha Tem muitos fios brancos Eu não vou fazer a rena Eu vou fazer uma tintura especial Só que na hora A pessoa é leiga Eu não vou ficar dizendo Ah, isso aqui é rena Isso aqui é tintura Eu vou fazer o que é melhor pra você Pra não ficar dando muita explicação É pela falta de tempo, né, Carmen? Com certeza A agenda cheia e tudo Então é atenção Até pra não confundir Pra não confundir Elas não sabem o que que é Então a tintura especial Ela dura um pouquinho mais Sim Mas ela dura no pelo O pelinho pintado Que é uns 15, 20 dias Ele pinta realmente o pelinho Mas aí a pessoa tem que ter o pelo branco Como se pintasse o cabelo Conforme vai lavando O pelinho vai perdendo um pouquinho da cor Sim, mas a diferença É que tu pintar o pelo Ele não dá o formato Não dá o formato Não dá o formato E eu vou te dizer assim, ó Eu acho que Com raríssimas exceções Tem mulheres que tem A sobrancelha com desenho perfeito São pouquíssimas Sim Acho que nem tem Não, tem Eu pego algumas clientes Que tem um formato bem bonito Da sobrancelha Poucas falhas Mas a sobrancelha é rala É Ela quer realçar Daí só a tinta não resolve Não resolve Me fala da micropigmentação, então Vamos convidar as pessoas Pra fazer a micropigmentação E tá sempre com a minha sacara No verão inteiro Ela faz de uma vez por ano Não é? Em média uma vez por ano Eu recomendo a micropigmentação Existem as clientes mais exigentes Que querem ela mais marcada E então ela acaba fazendo duas vezes por ano Não chega a ser duas Mas quase antes de fechar um ano Ela tá lá renovando Eu olho e digo Olha, mas tá bonita Ah, mas eu queria um pouquinho Renovar a sobrancelha Então a média é uma vez por ano Se você faz a sobrancelha anualmente Consecutivamente você vai fazer ela Dali dois anos Porque ela vai pegando cada vez mais Uma camada em cima da outra Com certeza Agora onde você faz uma vez na vida E nunca mais volta Depois de um ano Ela vai praticamente sumir Então é isso que acontece Você ficar refazendo Cada vez o tempo Espaça mais Pra que você precise voltar E fazer de novo É, eu acho que faz um ano Que eu fui no teu E o interessante, Carmen É que já faz um ano Que eu refiz a tua sobrancelha E ela nunca ficou azul Nunca ficou verde Nunca ficou cinza Se tivesse ficado Tu nem estaria aqui Não fica Gente, assim ó Sobrancelha inteirinha É um botox natural A gente fica com autoestima Lá em cima E a gente mergulha E sai com a mesma cara A gente toma o banho Sai com a mesma cara Acorda e tá com a mesma cara E a questão do verão Eu recomendo que essa é meridão Melhor época pra fazer Com certeza Porque você vai passar o verão todo Com a sobrancelha bem viva Bem bonita Esse negócio que o sol Tira a sobrancelha Que o mar Gente, é tudo balela Sabe? Comigo, pelo menos Feito pela minha mão Não foi o verão que tirou Sabe? Pelo contrário Eu fazia Há uns anos atrás Eu atendia na praia O pessoal ia da praia fazer A água do mar Ajuda a cicatrizar a sobrancelha A única coisa que você precisa fazer É naquela semana que recém fez Usar um bonezinho Um óculos Porque o nosso sol Ele é tão forte quanto o do inverno O do verão é tão forte quanto o do inverno Então se fosse o motivo do sol Ninguém faria no inverno Com certeza Então não quer dizer Então ó Faz agora Liga já pra esse número que está no GC Garanta a sua hora Porque os horários da Jô São super concorridos E ó gente Tá na mão da melhor Não é pra qualquer um Jô, muito obrigada Obrigada eu mais uma vez Toda semana aqui Toda semana Oi gente Eu sou a Karen Furlan Fisioterapeuta aqui Da Lumiderma Estética Personalizada E hoje eu vim trazer pra vocês Um pouquinho de dicas importantes Pra cuidados com a pele no verão Porque como agora em novembro, dezembro A gente começa com as temperaturas mais elevadas Aqui no nosso estado A exposição ao sol e ao calor também aumenta E a nossa pele tende a sofrer com essas alterações de temperatura Então ela sofre no sentido de textura da pele E da coloração também Com a aquisição de novas manchas Então hoje eu queria falar pra vocês Sobre três dicas importantes Que a gente pode estar fazendo Para o tratamento no verão Uma delas é evitar tratamentos abrasivos Tratamentos faciais e corporais que sejam abrasivos Ou seja, o uso de ácidos Que podem levar a uma maior descamação Alguns próprios peelings Também com laser Que podem levar a uma maior descamação da pele E também podem aumentar Consequentemente as manchas Em vez de tratá-las A outra dica importante é sobre hidratação Hidratação com água A nossa pele precisa de água E existem alimentos que contém mais água Como frutas, verduras e legumes E a própria água é muito importante para o nosso organismo A terceira dica então vai para sombra e água fresca Como eu digo Sombra por quê? Porque a gente precisa evitar aqueles períodos De maior incidência solar Onde os raios ultravioletas são mais fortes E estarmos preparados para isso Com um fator de proteção Um fator de proteção mais elevado Do que geralmente a gente utiliza E também repassar esse filtro solar Mais de uma vez por dia Água fresca por quê? Um banho de água mais fria No verão Ele hidrata a nossa pele Tira o cansaço Ativa a circulação também E é bem importante Porque a água fria Tira o excesso de sebo da nossa pele Evita com que a oleosidade daquela água quente Que a gente usou durante todo o inverno Seja formado agora no verão também Então são essas três dicas importantes Que eu tinha para vocês hoje Até a próxima! Direto aqui da Mesoclínica Com o Dr. Tadeu Matins Hoje nós vamos falar sobre Harmonização facial Que é muito importante Para as mulheres Tanto para mulheres Quanto para homens Que quando já passam De uma determinada idade Vão perdendo seus volumes Eu acho que é isso aí É mais ou menos isso aí Mais ou menos? Mais ou menos Porque eu vou primeiro falar Das mulheres Que são jovens E já vieram sem os volumes Ah, é verdade É que a gente se foca só na propriedade Exatamente E tem um contingente de pacientes Que vieram sem os volumes Sem pessoas que nascem sem queixo Sem queixo Ele subtrai do sorriso Mas é que tu vai no dentista Deixa os dentes brancos Aí tu dá um sorriso E não tem queixo E teu rosto não valoriza E isso vale tanto para homens Quanto para mulheres Isso vale tanto para homens Quanto para mulheres Se tu pegar uma revista de moda Que trabalha com bem a moda Com a moda E olha uma revista qualquer Onde tem modelos Você vê que todos os modelos Homens tem o queixo Tem o queixo preeminente E todas as mulheres bonitas Tem o queixo preeminente Eu começo com uma mulher Que linda Com o queixo pequeno É O queixo tem que passar Do lado E isso pode ser até um tipo De bullying para o adolescente Exatamente Aí tu faz Em dez minutos Tu repõe aquele queixo Com o preenchimento Com o preenchimento Definitivo Que não vai voltar mais Que não vai perder mais Não é nada assim Muito invasivo É dentro do consultório É dentro do consultório E leva exatos dez minutos Para fazer o queixo Então tu pega Por exemplo Entrando nesse gancho Pega uma miss Que é linda Que ganhou o concurso Que beleza Mas olha para ele Está faltando alguma coisa Manda ela ficar de perfil Está faltando o queixo E quando está faltando o queixo O queixo muitas vezes Está faltando aqui Ângulo da mandíbula Sim Então se eu estico Aqui Se eu puxo aqui Eu deixo Esta linha Uma linha reta Desenhada Então com essas duas coisas Se tu leva meia hora Para colocar o queixo Colocar ângulo na mandíbula Também com preenchimento Também com preenchimento Uma cânula que não incha Não dói Não fica roxo Em meia hora Tu transforma Uma rosa Que verdade E as pessoas olham E o que que aconteceu O que que tu fizesse Que está melhor Tu não sabe o que Que essa pessoa fez Diz uma coisa doutor Isso não tem época Para fazer Porque tem determinadas coisas Que é mais Legal fazer no inverno Outras no verão Isso não tem época Tu pode fazer em qualquer época E não tem repouso Não é? Como é que funciona? Não tem repouso Eu gosto sim um dia Porque não precisa dar uma leve enxadinha Um dia, dois Está de volta a toda atividade Inclusive para o sol Pode mudar para a praia Tomar caipira E banho de sol Mas é feliz de queixo E de mandíbula E essa questão Da harmonização facial E dos preenchimentos Também entra Para quem tem olheiras Fundas e cinzas Exatamente Para quem tem olheiras Tem um outro tipo De preenchimento Mas também é um preenchimento Mas também é um preenchimento Que se faz Com ácido hialurônico Colocar com cânula Isso é muito importante Para quem for fazer Preenchimento de ácido hialurônico Que não permita Que o preenchedor Vá fincar uma agulha Aqui Não pode colocar com agulha Assim como eu sou Eu me arrepio de pensar Em fincar uma agulha no lábio Para preencher o lábio E se pega uma artéria? Claro Com agulha pontiaguda Pode pegar uma artéria E eu posso estar colocando O produto dentro da artéria E fazendo uma necrose De lábio Por isso que acontece Os acidentes Exatamente Isso tem que ser A gente faz um botãozinho Nesse teste Só de pé Faz um furinho Só de pé E coloca Uma microcânula Roliça E para o lábio É a mesma coisa E para o lábio É a mesma coisa Tem que ter microcânula Eu digo Quem faz Preenchimento Com agulha Está arriscando A integridade Do paciente E está arriscando A sua carreira E é engraçado Quando as pessoas Já generalizam Quando ficam sabendo De um caso Já acham Que todos Os profissionais Agem da mesma forma Por isso que é importante Que um profissional Experiente Que tenha Já um currículo Bem vasto Para poder Fazer um trabalho Ok Eu jamais faria Com agulha Então feito com cânula Os resultados São muito melhores Claro Aí não vai ficar roxo Porque a microcânula Não perfura vaso Não rompe capilares Então Essas são coisas Para harmonizar uma face Por exemplo Massando o rosto Isto está muito ligado A envelhecimento Porque esse músculo Daqui do rosto Esse músculo Não é exercitado Nós vamos fazer Existe Exercícios específicos Para musculatura Da face Mas normalmente Eles são Os músculos Perdem O tônus E perde-se A maçã do rosto Então se repõe A maçã do rosto Eu gosto também Com tratamento Definitivo Então a gente Vai harmonizando E colocando Sutilezas Em alguns pontos Não é para Transformar Porque tu não Transforma a pessoa Não precisa trocar A foto da carteira De identidade Mas ela passa A chamar mais A atenção O que é que tu fizesse Qual é que tu estava Lindo? Sim, devolver Alguns anos Para essa pessoa Devolve Por estar preenchendo Espaços Espaços que foram Perdidos Que foram perdidos Ou que já vieram sem Claro As pessoas que vêm sem o queijo Sem o ângulo da mandíbula Isso é muito comum Modelos Mises fazerem Fazerem Sim, isso Praticamente todas fazem Por exemplo Uma coisa que acontece E acontece Praticamente Acontece com todo mundo Porque o nariz Parece que não para De crescer E a pontinha A ponta do nariz Vai ficando mais longa E vai ficando Mais para baixo Então nós temos aqui Eu vou mostrar Com a canetinha Aqui A base Onde termina Essa coluninha Que a base Ela não pode ser Anterior A ponta Aqui tem que ter Aqui é Antes Da base Então a gente coloca O produto aqui Para trazer a base Para frente E levantar A pontinha do nariz E com Um toquezinho Que já rejeurece Só um furinho O nariz vai para cima E a base Adianta Por quê? Porque se a base For para dentro Como eu estou fazendo Aqui no meu nariz Isso aqui é nariz de bruxa É verdade Nariz de bruxa A ponta Está na frente E é incrível Que as pessoas Assim, claro Que quando um trabalho É bem feito Com um profissional responsável Como o Doutor Tadeu Como as pessoas olham E elas Não identificam Que tu fez alguma coisa Elas só te acham melhor O procedimento Não é feito Nenhum procedimento É feito Para chamar Claro A atenção Das pessoas Ah, eu quero que tu mudasse Não, não é assim Tu tem que mudar Tu tem que ter a sutileza Tu ficasse melhor Tu ficasse mais jovem Mais bonita Claro O sorriso ficou mais bonito O olhar ficou menos caído Falar em olhar caído Por exemplo As sobrancelhas caem Porque essa pele Aqui da teta Que vai da sobrancelha Até o início Do fio de cabelo Ela aumenta de tamanho Faz o que? Você coloca um fio Que vai daqui até aqui E levanta a ponta Da sobrancelha Ah, aqueles fios de... Fio de seda Fio de seda Fio de seda Fio de seda Não é esse fio Daí não seria o preenchimento Aí não seria preenchimento Aí seria elevação Da sobrancelha Através da colocação De um fio Que parte lá do couro Cabeludo Por baixo da pele Vem até a sobrancelha Vem até aqui E sobe de novo Isso também é feito Em consultório Isso não é feito Em consultório Isso é um procedimento Que leva 30, 40 minutos Existe algum preenchimento Para essa região dos olhos? Preenchimento só Para a região Aqui para as rugas não Não, para as rugas Se faz com ácido neurônico Eu não gosto Eu prefiro ter outras Eu citei muita ruga Aqui Eu prefiro partir Para um peeling De fenópolis Doutor Tadeu Com esse avanço Assim, não é? De tantas Tantas coisas Que a gente pode fazer A cirurgia plástica Ela acabou virando Uma última opção Não é? Tu faz primeiro Todos esses preenchimentos Todos esses procedimentos Exatamente Quando é possível Tem casos Que já não é possível Na arrancada Claro Mas Eles terminam Protelando O tempo A época de fazer A cirurgia E essa questão Dos preenchimentos A gente está falando Hoje de Harmonização facial Mas também tem como Fazer nas mãos Não é, doutor? Tem como fazer nas mãos Tanto com ácido hialurônico Que eu prefiro mais Com ácido hialurônico Que é E que não dá Aquela aparência gorda Não, não Não é para dar Uma aparência gorda É para dar Uma aparência mais Esticada Mas não ficar aquelas mãos Mas não ficar aquelas mãos Calavéricas Pode fazer tratamentos estéticos Lá em cima Na parte da estética Pode fazer tratamentos Odontológicos Maravilhosos Que também tem a ver Com a harmonização facial Que também tem muito a ver Com a harmonização facial Nós temos aqui um dentista Maravilhoso Que trabalha Faz trabalhos maravilhosos Ele faz trabalhos incríveis É, faz trabalhos incríveis Por representantes Então, assim Acho que nós temos Uma clínica bem completa Eu trabalho também Dentro da reposição hormonal Para melhorar Para melhorar de dentro Porque não adianta A gente melhorar Só o exterior E está caindo Nós temos que dar condições Também para que esse organismo Mantenha aquilo Que a gente está fazendo Com certeza Doutor Tadeu É sempre um prazer O doutor Tadeu Me dá verdadeiras aulas Qualquer hora Eu vou estar formada Porque a gente aprende Muito aqui com ele E semana que vem É claro que a gente volta aqui Para conversar Com o nosso mestre Doutor Tadeu Martins Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Que alegre o meu viver Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar De manhã cedo Já tá pintada Só vive suspirando Sonhando acordada Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Mentre la notte riaccende Le tante domande Che vivono in me Ritorno ai giorni Passati tra i campi Che ormai Proteggono questa mia vita Ma senza spiegarmi Perché So at my show on Monday I was hoping someday Beyond you ate two better things Paper dreams honey So now you pour your heart out You tell me you're far out Not about to lie down For your curls It's not about your make-up Or how you try to shape To these Tyson paper dreams Oi! A dica de hoje da fábrica dos óculos São os óculos da Carmin Que chegaram aqui Todos eles Novidade E lançamento de primavera-verão Quero mostrar pra vocês Que eu adoro mostrar O óculos que eu já adquiri pra mim Que é esse aqui Que eu achei ele incrível E ele tem também Neste modelo rosé Só que eu não peguei o rosé Porque eu já tenho dois rosas Mas olhem como ele é lindo Gente É maravilhoso Não é? Ele tem essa basezinha aqui reta O que dá assim toda uma diferença Além desses óculos aqui espelhados Que é este modelo aqui Que também tá incrível Que tá lindo de morrer Óculos mais daquele modelo Mais tradicional Que tanto pode ser pra homens Quanto pra mulheres Um modelo aviador Um modelo mais gachado também Que é um charme Que tem marinho Tem preto E assim ó Vocês não tem noção O quanto O valor deles É bom gente Esse aqui por exemplo Que eu tô mostrando pra vocês Ele custa em torno de 200 E alguma coisa E é carlinho Não é? Eu também gostei Adorei esses aqui Que são aqueles óculos Para as pessoas que gostam De um óculos Que passe desapercebido Mas que seja super chique Então essas são as novidades Da semana Aqui da fábrica dos óculos Que é a coleção Tanto de óculos solares Quanto de receituário Da carlinho Que é essa marca Que a gente ama A fábrica dos óculos Trabalha com as melhores marcas Do mundo inteiro E aqui você encontra Óculos masculinos Femininos E infantis A fábrica dos óculos Além disso Possui laboratório próprio O que consegue fazer Um preço muito melhor Pra nós Com toda a qualidade Afinal A fábrica dos óculos Conta com A assessoria do professor Enio Que é referência em ótica Aqui em Porto Alegre Há mais de 30 anos A fábrica dos óculos Fica aqui na Berlim De encontro com a Nova York A uma quadra Da Benjamin Constant Nós queremos você aqui Pra ver todas as novidades Hora de Bianca Ferreira E método rag rara Aqui no programa E hoje é dia deles Então ó Chamem os maridos Os namorados Pra sala Porque hoje a gente Pra falar deles Vamos falar deles O que que dá pra fazer Nos homens Bianca Tudo Mais um pouco Tudo é mais um pouco Porque na verdade O mesmo que se faz No feminino Se faz no masculino Redução de medidas Flacidez A mulher entra na menopausa O homem entra na menopausa Só que é impressionante A mulher sabe exatamente Que tá na menopausa E o homem não se dá conta Não percebe Não percebe Mas ele tem sintomas Hoje se tu analisar direitinho É aquela pessoa que é noturna Então assim Eu assisto muito Aqueles programas noturnos Que passam A noite mesmo Madrugada Porque eu tenho Pessoal do exterior Que fala comigo Pelo Pelo WhatsApp E você tá se comentando Muito em relação A próteses Penianas Impotência A necessidade Que o homem tem De restaurar Esse lado Homens novos Muito novos A partir de 45 48 anos Muito novos Mas são pessoas Que já estão tomando Medicação pra pressão Já causaram diabetes E essas medicações Afetam direto Com certeza Então a gente consegue O que? Restaurar A libido A gente consegue Aumentar O calibre Do pênis Do homem Fortalecer Mas nós conseguimos Também Devolver A sua autoestima Isso Sem nada invasivo Nada invasivo Nunca invasivo Nunca Não existe invasivo Com método É tudo É só Eu sei Eu pergunto Porque As vezes as pessoas Estão assistindo Pela primeira vez Tem muitas pessoas Que estão assistindo Pela primeira vez Que não sabem O que é o método Raghara Não é É a bioeletroestimulação Que não é invasiva Não é invasiva Se trabalha também O fitness inteligente O homem hoje em dia Ele tá cuidando Muito de sim Então ele quer ficar fortinho Ele quer botar um peitoral Ele quer ter mais um tanquinho Inclusive aqueles homens Que tem aquele abdômen Que tem a gordura mais visceral Que é mais compactada A gente consegue reduzir Com o uso dos oligominerais Junto com o método Ele é combinado 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 É a gente tem que dar um empurrãozinho Um pouquinho a mais E a parte da tricologia Que é a calvície O homem tá assumindo A sua calvície Tá Mas existem aqueles Que estão começando a perder Então por que não tratar Mas o homem está assumindo A sua calvície Assim de uma forma No mundo radical Ai, raspa tudo Completamente Não é E não é todo mundo Tem pessoas que se sentem Sem roupa E sem cabelo Exato Não é todo mundo Que se sentem Eu acho que a gente Desmistificou aquele lado De ver uma calvície Não tô falando Mas colina No geral E associar uma enfermidade Com certeza Hoje tu consegue Simplesmente ver a pessoa E ela é linda Daquele jeito É verdade Se não tivesse um bracelho A gente bota Porque se faz masculina também Mas assim A nível Do visual Só que a nível De tratamento Então veio agora Uma linha de cosméticos Direto de Paris Tá Específico Pra tricologia Junto com o método Ai que bacana Então E quanto tempo Tu já começa a perceber Um resultado Pra tricologia Dez dias Quinze dias Tu já começas No momento que tu passa A mão no couro cabeludo Tu sente que ele deixou De ser Liso Liso Ele fica Aparecendo Não digo nem um pêssego Ele fica mais saliente Aqueles cotoquinhos Eles vêm mais fininhos Eles vêm Porque não é um cabelo amadurecido Muitas vezes Eles vêm grisalhos E eles vão pigmentando Conforme vai amadurecendo O folículo E o resultado final Tu percebe Em quanto tempo De cara Porque tu preenche No momento que tu conseguiu fazer Por nova Vascularização Naquela área Tu conseguiu fazer O estímulo Do folículo Piloso E ele começou A crescer Já te dá Um outro aspecto De preenchimento Tu não vê mais O couro cabeludo Tu não viaja mais dentro Do couro cabeludo Do teu cliente Não Ele sente volume Ali é um crescimento Normal Um centímetro Um centímetro e meio Por mês Mas no homem Que usa o cabelo Curtinho É muito rápido De perceber Claro A mulher geralmente Tem o cabelo mais longo Mas ela vai sentir volume No caso daquele homem Que tem pouca barba Tem como trabalhar isso também? Sim E as barbearias Hoje fazem Antigamente Existia uma luva Que se colocava Nas mãos E aquela luva Após Trabalhar Fazer realmente A barba Com navalha Se fazia Uma eletroestimulação Era uma corrente Uma microcorrente Outro tipo de corrente O método São sete correntes Mas com uma de rara Tu consegue Combinadas Claro Fazer também Claro Mesma coisa Porque tem homens Que querem deixar a barba Que está super em alta Hoje E não tem Pelo suficiente Não é Não Mas amiga Hoje tudo tem solução É só uma questão Paciência Cada metabolismo Vai agir De uma forma Mas o resultado final Vai chegar Então Objetivando Os homens Se beneficiam Com o método Hacker Para gordura Adominal Para peitoral Sim Não é o mental Peitoral O que mais? Clacidez Clacidez Mas aquelas As gorduras Viscerais Que são aquelas Barrilhinhas O calerótico Como fala Da cervejinha A gente retrai Ele Também retrai Também retrai A parte da tricologia A parte da tricologia E a parte da impotência sexual Não É incrível Gente E nós presenciamos No nosso estúdio O rapaz Que vocês estão vendo Nas imagens Que foi Para trabalhar o abdômen Uma única sessão Vocês vão ver a diferença Do antes e do depois Dele Que é uma Só uma sessão Sim Dois meses De uma cliente Fazendo seu filho Que eles mesmos Ficam impressionados Do quanto É fitness inteligente Claro Do quanto fez a hipertrofia muscular E geralmente O homem cuida A parte de cima Mas esquece A parte de baixo Então fica aquele estambitinho Dá para trabalhar Isso também A panturrilha Ai que bacana Tu faz hipertrofia Na panturrilha Tornozelo Não tem solução Tá gente Assuma os seus tornozelos Esse é o nome Responsabilismo Claro Mas do que for Sim Tornozelo para cima A gente acumula Tem como Bianca Uma perguntinha Tem pessoas Que não sabem O que é o fitness inteligente A gente fala Em fitness inteligente As pessoas não sabem O que é o fitness inteligente Nós trabalhamos De uma forma Quando a gente trabalha Na parte estética Do método Nós fazemos uso De manta térmica Nós fazemos uso De ativos Bio-orto-moleculares Também Com oligominerais Nós fazemos uso De deixar o produto De deixar o produto E embalar a pessoa Ela é embaladinha Para presente Para casa Então a gente Associa alguma coisa Em tempo de procedimento Então tu vai fazer membros Tu vai fazer 20 minutos Um lado 20 minutos O outro Tudo orientado Depois a gente trabalha Com a isometria Que é a parte de exercícios Então isto É uma sessão Do método Vai demorar Uma hora Uma hora e vinte Mais ou menos Quando a gente trabalha O fitness inteligente A gente trabalha Direto a isometria É direto em exercício É o método Travando a musculatura Mas isso na própria Residência da pessoa Sim, claro Ela não precisa estar Em uma academia Não Ela fica dentro Da casa dela Sim, ali ela já faz o exercício A gente tem que fazer O travamento da musculatura Para criar micro-oresões E fazer cintos de ATP E fazer a restauração Daquela área Então o fitness É direto o exercício Braço, perna, abdômen Pode-se fazer todos Isso é incrível, né, Ariane? É É incrível E é apaixonante Porque quando a gente começa A presenciar A ver os resultados A gente vê que não precisa De samba, cara Quem não gosta Porque tem pessoas que não gostam A academia, claro que não E outra coisa Ela é transpira Cansa Fiz agora Uma cliente minha Braços Tua telespectadora Acabei de fazer os braços dela E ela disse Aí fui pegar a água Aí é pouquinho Na primeira Primeira série de exercício Aí é bem rapidinha De fazer Calma, é a primeira Então fica dolorido Como se tivesse feito o exercício Sim Depois Imagina que uma sessão É dois meses de atividade Intensa de academia Puxando ferro Uma sessão equivale Entre 400 e 700 abdominais Ela nem precisa dizer Mais nada Tu não precisa dizer Mais nada Sim É dolorida Eu saí hoje Dois lives Vai dizer assim Vai doer E quantas Na primeira sessão Tu já percebe Já Quantas que tu indica Mais ou menos Para ter um resultado Bem efetivo Cinco sessões Cinco sessões Não dá tempo Então ainda dá tempo Para a gente chegar na praia Chegar numa piscina E as pessoas pensarem Assim Passou o ano Intermalhando Não é Mas agora é o auge Agora tu vê Qualquer programa de televisão Tu vê Só mostrando glúteo É verdade Novos Novos Vamos dizer assim Aparelhos Que tem Para a linha estética Mas nada se compara Nada Nada Há anos atrás Tu vê Há 11 anos atrás Eu lembro Eu comprei Meu primeiro aparelho De eletroestética Existe dentro desse aparelho Que é 4 em 1 Uma microcorrente Então eu tinha que botar Aquelas luvas plásticas De faxina Sim Para botar uma outra luva de ferro Que tinha um eletrodo Que ficava tipo Botõezinhos na luva Para te fazer Uma microcorrente Massagem Facial Não funcionava no corpo Nada se comparado Com o que eu tenho hoje Na mão Que a energia passa Pelos meus dedos Eu não uso luvas Eu trato manualmente A cliente Isso é uma grande prova Eu estou aqui De que fica De que não tenho Nenhuma contraindicação Não Se tivesse Eu sou a primeira Ela passa por mim Sim Para quem não assistiu Nosso programa da semana passada O método Hagihara Não tem nenhuma contraindicação Só existem 3 tipos de pessoas Que não podem fazer Quem tem o marca passo Quem está fazendo quimioterapia Ou então tem o teve trombose Não é? É isso, Bianca? Isso A gente já sabe quase tudo Daqui a pouco eu estou até aplicando Mas é muito simples É muito simples É muito simples E as pessoas Elas não entendem Como é que pode ser tão rápido Não é? Mas isso é tecnologia, gente De ponta É Tecnologia de ponta É conhecimento Que foi trazido pela Bianca Aqui para o Rio Grande do Sul O método Hagihara É um método japonês Não é, Bianca? É uma corrente japonesa E a Bianca vai até a sua casa Fica ali uma hora Uma hora e meia Não é, Bianca? Isso é Que deixa as pessoas felizes Elas adoram É isso? Agendas abertas Então, homens Se dêem de presente Porque vale muito a pena Fitness inteligente E outros benefícios mais Não é, Bianca? É só telefonar para esse número Que está no GC Marcar a sua hora Ou marcar uma avaliação Essa avaliação é gratuita, Bianca? Claro Mas geralmente nem é necessário A avaliação Já querem fazer na hora A gente já vai e já faz Já executa a técnica direto Porque eu converso muito antes Claro Eu só tenho certeza É aquela área Então é engraçado Assim, ligam E fazem uma pergunta Oi? Vamos começar É facial É corporal Porque assim É tanta ansiedade Para saber Sobre o método Mas tem que ir com cautela Tudo é cautela Não E se tu for pensar No benefício Que traz o resultado Benefício emocional É Autoestima Autoestima é tudo É tudo, né? É isso aí Bianca, muito, muito Obrigada por hoje E está aqui Agendas abertas Para vocês, homens Método Raguera Com a Bianca Ferreira E hoje o programa Vai ficando por aqui Eu quero agradecer Os meus apoiadores Daquela equipe maravilhosa Do Gilson Colares Visagismo e Beleza Que me cuida Doutor Carlos Fidner Onde eu faço meu Botox Joselaine Bruno Que faz a minha micropigmentação Ao doutor Tadeu Martins Da Meso Clínica Música 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 Música